Os estudantes convocados terão o prazo de 10 a 14 de junho para efetuar a matrícula. A UFLA registrou um total de 31.481 candidatos para o segundo período letivo 2016-2017. O curso com maior relação candidato-vaga foi o de Medicina 88,73, seguido do curso de Medicina Veterinária 74,70 e o curso de Direito 63,77 candidato-vaga. No caso da ampla concorrência, a maior nota do Enem foi para o curso de Direito 803,32 pontos e a nota corte 756,74, seguida do curso de Medicina, que teve a maior nota 796,24 e nota corte de 790,60. As vagas eventualmente remanescentes, ou seja, não ocupadas, ao final da primeira chamada do SISU, serão preenchidas pela lista de espera. A segunda chamada será divulgada no dia 30 de junho. A segunda chamada será divulgada no dia 30 de junho.